A Polícia Nacional Timor-Leste detém membros na INSEA, Rússia Organização Arte Marciais, e que a Tancara Sáquia Putra Timor-Leste também não obedece para a resolução do governo. O Comando Municipal de Lili retém informações que a população será maior de 20 vezes então informa que eles têm a informação secreta com o SIP, o município de Lili, o SIP Nacional, que eles têm a identificar caso de treino ilegal no município de Lili. Então, no domingo 26 de maio 24, ele é o Tintu-Roubalo, ele vai fazer o local do Corimi, ele vai fazer a capturação que ele vai, ele vai fazer o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, ele vai fazer o que ele vai fazer, ele vai fazer o processo, ele vai fazer o processo. E agora, o processo vai fazer 72 horas. Pode continuar o processo e apresenta para o Ministério Público.